Não é convosco, é quem quiser o empilhador que vem a saber por acima de Portugal de terrestre, não lhe adiventei com muito, metade de próximo. Vem parar aqui, ó... I got the power, man! Yes, man! Passei pela terceira, é um dia, terra sagrada, tanta beleza, é suriana e qualquer folia, fazendas, festas à portuguesa, passei só um beijo... Bem, é assim, amigos, é neste dia 17, 17 de julho, domingo, estou eu aqui a caminho aqui da tourada, aqui no Porto, deixei o meu carro lá em cima, e é mais ou menos agora uns 10 minutos, um quarto de hora a pé, como os antigos andavam a pé, e a gente é sempre a bombar também, andar a pé que faz bem, não é sempre de carro, de carro, a gente fica com a pança muito grande, sempre em ação, e sempre a bombar, os antigos andavam, passavam freguesias e freguesias sempre a pé, e eu quero fazer a mesma coisa, pá, sempre com essas nicas, com essa ação, ok? Vamos para os touros, hoje dia 17 de julho de 2022, pá, ação, meu povo, amado e querido! João Pertol, vai chegar aí, véi pá, bota-se aí, meu povo, é já, vai chegar lá? Muito bom, muito bom, sempre a mão, sempre, o livro na fala, não é, o livro na fala, os púlitos! Vamos aos moés, vem aqui! Olha! 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 Mas sempre a lá Terceira é um dia Terra Sagrada, Terra da Beleza É Soriana e Calcafonia Fazendo as festas à Portuguesa Mas sempre a lá Terceira é um dia Terra Sagrada, Terra da Beleza É Soriana e Calcafonia Fazendo as festas à Portuguesa A Canta Pedrada A Canta Pedrada A Canta Pedrada Uma corda esticada por o chão O que é? Chegou o verão, um foguete de cristal a no ar, a trada vai começar. O que é que é? O que é a malta da ação? Isto é que eu dou nada ação Exatamente A festa afinal que ele é esta Como é este? Os macos frutos como é este? Ei, um abraço um abraço para o pessoal para os meus amigos imigrantes nos Estados Unidos e Canadá que nunca os esqueço e para os filhos dos imigrantes não percebem bem a minha língua Todo mundo e o que eu acho é que eu acho que eu acho que vocês são os meus amigos em Escola de Sabana vocês vêm aqui e a luta a luta é o melhor a luta vêm aqui vêm aqui a luta 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 o nosso povo aqui falando em português e inglês meio trocoado mas mas a coisa vai dá para perceber dá para perceber vieste a eles vieste a eles vai me deixar de Ribeiras para aqui é um avião grande vieste a pele de carro vieste a pele de carro e ontem a tourada foi bom gostar o quinto tour 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 este ano é o primeiro porque nunca tinha visto touros aqui os outros anos eles nadaram este ano fora dos touros de Porto é a primeira vez que tu vês mesmo no tempo todo é com os 76 anos nunca tinha visto touros fora dos touros de Porto aqui senão agora são em setembro e vou para o fim de setembro e vou para o fim de setembro o quinto tour o quinto tour o quinto tour ação é ação exatamente é isso aqui olha o grande mestre olha o grande mestre olha o grande mestre olha o meu nome dele João João olha o sr João dizem que o povo que querem ação é ou não é ação é o senhor está bem despostinho está melhor está aqui a ver essa realta e aqui a beira mar e esse com sol É sem dúvidas, amigo. Aproveito bem. Tem um homem a filmar como o Ivo, é um artista. É um artista, é um artista. Quarta-feira agora? Acho que é na quarta. Tudo aqui na estabeleça. Já estive ali a falar com o seu marido. Diz-me, outro dia estava a passar a leisca assim, para levar um fresquinho de massa de melagueta. E os cois de cabra? É sem melagueta, não dá aquele tempero incerto. O que é isso? Olha aquela pequena aqui, ó. E esta pequena? Olha-se pequena, ó. Aquela família lá de fora, onde é que vem? Eu queria filmar aquela pequena ali em cima das coisas. Epa, olha ele aqui, o Rodrigo, olha o Rodrigo. Olha ele, olha ele. Olha mais, mais, vamos embora. Olha, vamos embora. Olha, vamos embora, olha o outro de fraguês. Olha o outro de fraguês. Ó, Otávio, queres que eu faça uma entrevista à tua sogra? Podes fazer? O meu nome da tua sogra? É, Conceição Lima. Senhora Conceição Lima, como é que a senhora está, minha rica amiga? Estou bem. Muito espertinha? É, muito espertinha. Esse gerro gosta muito de si para dizer que é que penso fazer uma entrevista à senhora. É, porque ele não quer falar e depois volta para mim. Mas ela sabe que a senhora é uma mulher de ação, uma mulher de coragem, daquelas mulheres da moda antiga, é ou não é? É, é, é. Acho que deixou um bom trabalho. Ok. E tu foste o primeiro homem que entrou em minha casa a apetar para o balcão. Já vi como é, eu tenho sido o primeiro homem em muita coisa. Bom, 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 bom! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL